Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Meu nome é Manoela e bom, se tu tá assistindo esse vídeo é porque provavelmente tu tá em busca de uma renda extra confiável, segura, que vai pagar de verdade e vai pagar bem. Porque assim, hoje em dia a gente vê muita gente falando na internet sobre mil e uma maneiras de fazer renda extra, seja em outros aplicativos como Instagram, TikTok, Pinterest, outros sites e muita coisa. Mas eu já vou te falar que muitas vezes esses aplicativos não vão funcionar de fato ou vão te dar ali uma renda extra que não vai te ajudar muito no final do mês. E é por isso que eu quero te apresentar o avaliador premiado, porque esse é um aplicativo que tá fazendo muito sucesso na internet, porque ele é confiável, ele é seguro de verdade, ele te paga muito bem e é muito simples de usar. Tu pode começar já hoje fazendo mais de R$100 já no primeiro dia. E é por isso que nesse vídeo eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre o avaliador premiado, certo? Eu vou te falar como que funciona os trabalhos, como são os saques e ganhos e tal no aplicativo, mas o mais importante é realmente onde que tu deve comprar o avaliador premiado. Por quê? Como ele tá fazendo muito sucesso e tem muita gente criando sites fakes com aplicativos fakes na internet. E são golpes, certo? Eu não quero que tu caia em nenhum tipo de golpe que desperdiça o seu dinheiro e tal. Então, eu já vou deixar o link oficial do avaliador premiado aqui na descrição desse vídeo. Ali é o site oficial onde tu vai poder fazer a compra, fazer teu cadastro e já receber o acesso no teu e-mail pra ti já começar ainda hoje os trabalhos, certo? Então, como que funcionam esses trabalhos com o avaliador premiado? Logo que tu fizer teu cadastro no site oficial, que é esse aqui na descrição, tu vai ganhar o acesso no teu e-mail e ali dentro do aplicativo tu já vai ter os serviços pra ti avaliar. Porque o avaliador premiado funciona contigo avaliando serviços e produtos online. Lá, tu vai receber uma lista de coisas pra avaliar de grandes empresas que estão dentro desse aplicativo. E essas grandes empresas, elas acabam ganhando muito por conta dessas avaliações e tal, acabam beneficiando elas. Então, elas decidem dar um percentual desses lucros pras pessoas que estão fazendo as avaliações. E aí que tu vai ganhar, certo? Então, todo o teu lucro e ganho no aplicativo ou no avaliador premiado vai depender de quanto tempo tu dedicar ali pro aplicativo pra fazer as avaliações. Mas, como é um trabalho bem simples ali, tu só precisa de um celular, de um computador que tenha internet e tu pode fazer de qualquer lugar. Vai lá no intervalo do trabalho, faz um pouco, de noite faz mais um pouco, de meio-dia e assim tu vai fazendo os teus lucros. Isso é bem importante de pontuar, porque assim, ninguém vai ficar rico, certo? Esse aplicativo realmente quer fazer uma renda extra, mas é uma renda extra muito boa que tá realmente ajudando muita gente. Então, eu acho que tu realmente deveria dar uma chance pro avaliador premiado, certo? Começa já hoje, faz os trabalhos que tu vai ver um bom retorno ali. Mas também, de qualquer maneira, se tu decidir testar o avaliador premiado e não estiver satisfeito com os resultados e tal, tu tem ainda sete dias de garantia. Então, não precisa se preocupar em simplesmente botar o dinheiro em alguma coisa que não vai te dar retorno. Primeiro, porque vai te dar retorno, realmente dá pra fazer uma boa renda extra com esse aplicativo todo dia, mas também tu tem sete dias de garantia. Também já vou te falar que os saques são feitos diariamente, então já no primeiro dia, tu pode fazer teu saque direto pra tua conta bancária. Então, isso é outro ponto muito positivo do avaliador premiado, certo? Então, acho que é isso, gente. Muito obrigada por me escutarem. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Tchau! 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 Tchau!